O grupo foi recebido por nossa equipe de reportagem e pelo jornalista Adércio Júnior durante o plantão do fim de semana. A visita começou pela redação da emissora, onde lobinhos, escoteiros e escotistas puderam conhecer o processo de produção de matérias, da apuração das informações até a edição de imagens e textos. Os produtores passam a pauta do repórter com todas as orientações e aí ela cai para campo, vai para a rua fazer a matéria. Depois, os visitantes seguiram para o estúdio principal onde são apresentados os programas da casa. Cheios de olhares atentos e perguntas curiosas, meninos e meninas fizeram vários questionamentos sobre o processo jornalístico. Em seguida, foram até o local onde são exibidos os programas. A visita faz parte de um projeto do grupo de escoteiros Visconde de Cairu, onde as crianças têm a oportunidade de apresentar ideias e aprender a formar opinião e atitudes que são próprias do processo democrático e da tomada de decisão. A visita à TV Guará foi definida em uma reunião feita em fevereiro durante uma atividade escotista do chamado Jogo Democrático. É isso mesmo? Isso mesmo. O Jogo Democrático esse ano pegou o nome de Revesamento das Caçadas. E essa foi uma das atividades defendidas pela nossa Lobinha para que acontecesse. Foi em fevereiro a reunião? A reunião foi em fevereiro e aí a gente vai montar o calendário, vai definir a data provável das visitas. Então, de fevereiro para cá, vocês definiram a visita, como é que poderia ser feita e só então pôde acontecer agora em abril? Só podia acontecer porque uma mãe de uma lobinha veio dar uma entrevista aqui e nós pedimos que ela tentasse conseguir essa vaga, essa visita para nós. Deu certo? Deu certo. Mas assim, o Jogo Democrático, o que é que você explicasse para mim? O Jogo Democrático é um local onde as crianças aprendem a defender o que eles querem, que as coisas aconteçam como eles gostariam. Então, é uma eleição. Eles vão lá como um político, prepara a sua fala toda e apresenta com cartaz, com tudo e os lobinhos escolhem qual é que eles acharam mais interessante. E escolheram a visita? Escolheram a visita à TV. A escoteira Adassa Garreto foi a criança que mais se destacou na defesa da ideia de visitar a TV. Que demora muito tempo para fazer uma reportagem e que existem vários tipos de equipamentos para conseguir fazer essa reportagem. Diante de tantas luzes, câmeras e equipamentos, certamente essa visita vai ficar marcada na memória dessa turminha. Os milhares de equipamentos que tem aqui, parece que eu estou num mundo de equipamentos, assim, de eletrônicos, das coisas assim que tem aqui. Porque quando eu era desse tamanhozinho aqui, eu já me apresentei em muitas festas e eu já fui entrevistada em muitos lugares também. Você gosta de TV? É, eu adoro a TV. Muitas vezes, numa visita como essa, aparece um repórter. Uma pessoa começa a sonhar em ser repórter, até um cinegrafista. Então, ele aprende na prática o que é aquilo ali, o que é fazer um trabalho de televisão.